Senhor presidente, senhores e senhores deputados, aos internautas que estamos assistindo em toda Rondônia, aos amigos aqui no plenário, dizer, senhor presidente, primeiro parabenizar hoje o quórum da casa, os 24 parlamentares, tivemos uma sessão onde foi altamente produtiva, votando matérias de interesse do governo, de interesse da casa, de interesse do Ministério Público, de interesse do Tribunal de Contas e de interesse do Tribunal de Justiça. Hoje tivemos uma sessão muito proveitosa e muito produtiva. Quero parabenizar todos os parlamentares que aqui estiveram hoje, os 24 deputados, e conseguimos avançar em temas importantes para o estado de Rondônia. Mas dizer, senhor presidente, do que me traz a tribuna hoje, nós, há alguns meses atrás, fomos convocados numa audiência pública no município de Jiparaná, pelo vereador Edivaldo Gomes e os demais vereadores, aonde tratamos do retorno das cirurgias ortopédicas para o município de Jiparaná. Essas cirurgias estavam suspensas há quatro anos no município de Jiparaná. Depois, em uma reunião, juntamente com o Ministério Público, com o secretário estadual de saúde, na época, o doutor Marroquim, com o secretário municipal de saúde, com a sociedade civil organizada, pactuamos as partes de cada um daquela reunião, as responsabilidades, para que as cirurgias ortopédicas pudessem ser retornadas e feitas do município de Jiparaná, para atender aos moradores de Jiparaná e aos moradores da região central. Daquilo saiu, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, daquilo saiu que o município teria que colocar o arco cirúrgico novo e os médicos, os ortopedistas. Essa seria a parte dos municípios. O Estado entraria com os materiais de óptice e próteses, ajudando o município para poder fazer as cirurgias. E o deputado Laerte, o parlamentar que abraçou essa causa naquela reunião, entraria com uma emenda de 300 mil reais para a aquisição de medicamentos para o Hospital Municipal de Jiparaná, para que pudesse viabilizar as cirurgias ortopédicas. E eu queria dizer, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que a parte, que todas as partes foram cumpridas. O arco cirúrgico já está no hospital, os médicos já estão aptos no Hospital Municipal de Jiparaná. A emenda do deputado Laerte já foi liberada, já está, inclusive, como financeiro, na Secretaria Estadual de Saúde. E a Secretaria Estadual de Saúde já está com material de óptice e próteses, que essa semana será entregue ao Hospital Municipal de Jiparaná. Então, mas essa semana ainda, deveremos dar a ordem de serviço e assinar o termo de parceria entre o Estado e a Secretaria Municipal de Jiparaná para que possa retornar às cirurgias ortopédicas de pequenos e grandes fragmentos no Hospital Municipal de Jiparaná, deputado Adelino. Uma região com quase 500 mil habitantes de Jiparaná e toda a região central, são 18 municípios que vão ser atendidos, logicamente, dentro da regulação, dentro do que a lei diz, vão ser atendidos aí a média de 30 cirurgias ortopédicas de pequenos e grandes fragmentos por mês. Fico feliz de poder ter contribuído, fico feliz de poder ter ajudado e de poder levar as cirurgias ortopédicas novamente para o município de Jiparaná. Também, deputado Cleito Roque, essa semana ainda estaremos assinando o contrato com o hospital que é a cooperativa Cândido Rondon, no município de Jiparaná, dos leitos de UTI. A Secretaria Estadual de Saúde está contratando seis leitos de UTI, mantendo o contrato junto ao HCR, para que as UTIs, para que o SUS continue atendendo a população de Jiparaná e da região. Alguns meses atrás, também da mesma forma, o Hospital Cândido Rondon, deputado Jean, o HCR de Jiparaná, comunicou à Secretaria Estadual de Saúde que não iria mais atender o SUS, que não iria mais atender o governo, o SUS, a Secretaria Estadual de Saúde, na questão das UTIs, porque há 10 anos que não havia um reaneamento de preço. As UTIs giravam em torno de R$ 1.600, e o custo não estava cobrindo o custo do HCR. Eu trouxe a Porto Velho o presidente do HCR, doutor Francisco, o diretor administrativo, doutor Regis, marquei uma reunião no Tribunal de Contas com o conselheiro doutor Benedito, com o Ministério Público de Contas e com o Secretário Estadual de Saúde e seus técnicos, aonde foi chegado a um denominador e a um valor de reaneamento dentro da legalidade que elevou esse valor, que era de R$ 1.600,00 para R$ 2.107,00, os leitos do TI. Foi, deputados, senhoras e senhores deputados, uma briga, uma briga por alguns meses, porque não chegava o que a cooperativa queria e o Estado não poderia pagar, deputado Delino. Em várias regiões aconteceu isso. Mas, no convencimento, conversamos com a cooperativa, conversamos com os seus membros, com a sua diretoria, conversamos com o governador, com o Secretário Estadual de Saúde e chegou-se ao consenso de fazer o contrato, de fazer o contrato, fez a licitação por duas vezes, deu vazia, foi feito o contrato emergencial e vai ser assinado esta semana esse contrato, garantindo que a população de Giparnaí de toda a região central tenha os leitos do TI pelo SUS, porque tem que dar entrada no hospital municipal para ter os leitos do TI pelo SUS para atender aquela região.